Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu li em janeiro. Sim, gente, estamos finalizando fevereiro e eu estou gravando o que eu li em janeiro ainda. É, deixei pra última hora. Mês de fevereiro foi uma loucura pra mim, a minha rotina foi totalmente mudada novamente. Me transferi de local de trabalho, então estava num ambiente muito confortável. Fui pra outro ambiente totalmente novo, onde eu tive que mudar percurso de trabalho. E isso, é claro, que mexe com o nosso psicológico. Então, até a gente colocar na cabeça esse monte de mudança, eu fiquei um pouco perdido ali no mês de fevereiro. Eu não deixei de ler, mas infelizmente é a questão de gravar vídeos aqui pro canal. Eu não consegui entregar tanto por causa disso pra eu me adaptar nessa nova rotina. E claro, em nome de Jesus agora, que já tem praticamente um mês aí que mudou essa rotina minha, eu acredito que já em março vai começar a normalizar as coisas. Já pedindo desculpa a vocês, então, pra esse pouco de ausência minha aí no canal. Eu não apareci tanto quanto eu queria, mas é assim mesmo, né, gente? A vida é cheia de reviravoltas e a gente tem que estar encarando aí tudo que vem pela frente e antes tarde do que nunca. E nesse vídeo, então, eu vou compartilhar as minhas 11 leituras de janeiro. Sim, gente, eu comecei o ano, ó, lá em cima. Lembrando que eu vou deixar um link de compras aqui no box de informações. Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo ou qualquer outro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link, vocês ajudam aí muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo. Caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir. Assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal. Então, se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então, chega de enrolação e bora logo começar esse vídeo. Aquele recadinho de sempre não é vídeo resenha, tá, gente? Até porque são 11 leituras. Então, vai ficar o livro de 300 mil horas. Aqui é mais mesmo pra fixar num vídeo os livros que eu li naquele determinado mês e falar um pouco das minhas opiniões. E, claro, algum livro ou outro eu dou uma pincelada básica pra contar um pouco da história. Mas, assim, o propósito desse vídeo mesmo é simplesmente mostrar os livros e falar as minhas opiniões. Beleza? Vamos começar, então, pelo primeiro que eu coloquei aqui. Não está em ordem de que eu gostei mais ou gostei menos. Ou ordem de leitura. Tá na ordem que eu peguei aqui mesmo, tá, gente? E eu vou mostrando pra vocês. Começando, então, com a Agatha Christie, que é passageiro para Frankfurt. Eu acho que é assim que se pronuncia. E, gente, eu tenho certeza, se vocês não me acompanham e já se inscrevam no canal, que em janeiro, esse livro aqui, em janeiro de 2025, vai estar na lista dos piores de 2024. Porque é impossível algum livro bater esse daqui, de tão ruim que foi esse livro. Gente, a Agatha Christie é minha autora preferida. É minha autora preferida, mas eu não passo o pano pra ninguém, não, gente. Esse livro foi horrível. Eu li porque eu gosto de Agatha Christie. Eu li porque eu quero ler todos os livros de Agatha Christie. Porque, se não, gente, se eu começasse a ler Agatha Christie por esse livro aqui, eu iria odiar ela pelo resto da vida. Eu baixei a história desse livro totalmente sem peça em cabeça. Só, basicamente, ali por alto. Um homem vai estar ali numa estação, indo pra uma viagem e tal. E vai chegar uma mulher do nada perto dele. A mulher vai falar que parece um pouco com ele fisicamente. E vai pedir pra trocar os documentos com o homem, gente. E o homem simplesmente vai fazer o quê? Beleza. Vai ceder os documentos pra essa mulher. E as coisas vão começar a desencadear. Eu já não gostei por aí, né? Quem, na sua lógica, na sua cabeça bem feita, na sua cabeça no lugar, vai entregar e deixar uma pessoa se passar por ele sem conhecer a pessoa. Vai que essa pessoa vai matar alguém, vai culpar ele. E o homem simplesmente deixa. Então, gente, eu já comecei o livro já odiando. E o livro foi indo. Aí vai entrar um negócio de... Gente, o livro vai colocando um monte de trem. O quê? Ah, que coisa que você tava bêbada? Tava louca? Gente, sério, teve coisa que aconteceu no livro aqui que eu não entendi. Eu tinha que ler umas duas, ler e por resto. Falei, ah, vou deixar isso sem entender mesmo. Porque não vai adiantar. Não vou entender esse negócio mesmo, não. Então, foi aquele livro bem maçante, bem empurrado, horrível. Não indico. Tira na sua lista se tiver. Se tiver na sua lista, pelo amor de Deus, já tira da sua lista. Porque esse livro é horrível. Chega de falar que é horrível, né? Vamos falar de coisa boa agora? Stephen King, o Instituto. Que foi um livro que eu li, que eu adorei. Já comecei o ano com Stephen King lá em cima. Gente, esse livro aqui é um livro que, desde o lançamento, eu tinha muita curiosidade, muita vontade de ler. E eu peguei pra ler logo no começo do ano. É um livro um pouco grosso, mas é um livro que flui muito bem. O Instituto vai contar a história de uma instituição que meio que sequestra crianças. Umas crianças que são super dotadas, que tenham alguma habilidade ali especial. E começam a fazer uma série de tratamentos com essas crianças, uma série de experiências com essas crianças. Tem, eu acho que, três níveis ali. O nível que é o nível quando você chega, depois você é procedido pra outro nível. E, basicamente, o livro gira em torno dessas experiências que eles fazem com essas crianças. Tudo vai ocorrer ok ali naquela instituição. Eles vão conseguir fazer as coisas que eles sempre fizeram com as crianças até chegar uma nova criança, que é o Luke. E ele, claro, que vai mudar tudo. Ele é super inteligente e ele vai ver uma forma ali de sair e de, talvez, ajudar aquelas crianças. Porque ele não vai deixar, não vai permitir que esse instituto, que essa instituição continue fazendo essas coisas que eles estão fazendo com as crianças. Não preciso dizer que o livro é espetacular, né, gente? O livro tem aquela carga de amizades, assim como o Stephen King costuma falar e tratar muito bem amizades. Eu acho que o Stephen King tem essa facilidade de fazer com que a gente goste dos cenários que ele cria. Tem aquela expectativa das crianças saírem, as crianças se unirem. Gente, achei o livro tudo gostosinho. Aquele livro bem, bem, vapit-vupit, que você lê bem rápido, por mais que tenha várias páginas. A história é super indicativa e você fica super vibrado. E é curioso pra saber o desfecho final aqui dessa história. Então é aquele livro que vai fluir muito bem. Podem colocar na lista que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu li também, gente, Tarde Demais, de Colin Hoover. E eu também gostei muito do livro. É um livro muito pesado. Já deixo logo de cara aquele, eu acho que da, de Colin Hoover e dos livros que eu já li, eu não li tanto. Esse daqui foi o mais pesado, se é pesado mesmo, que você fica assim, meu Deus do céu, é, tem, não pode ter gatilhos, porque senão, meu filho do céu, é um livro que vai te mexer muito com você. E aqui a gente vai acompanhar, deixa eu ler aqui, gente, porque eu sou péssimo com o nome. Sloan, eu acho que é assim, é uma menina que vive ali pra proteger o seu irmão. O irmão dela é dependente totalmente dela. E tudo que ela faz na vida é em prol do irmão dela. E ela vai se envolver ali num relacionamento bem abusivo com um traficante. E o nome desse menino é Asa. Eu acho que é assim que se pronuncia também. E eles vão ter um relacionamento muito tóxico. Só que Sloan vai falar naquele negócio, eu preciso enfrentar isso tudo pelo meu irmão, eu preciso passar por isso tudo pelo meu irmão. E vai ficar nesse negócio, esse lenga-lenga, um monte de coisa acontecendo. Ela vai estar num ambiente totalmente tóxico, aonde drogas estão entrando constantemente, sexo ali é explícito pra todo mundo. Então, ela vai se ver num ambiente totalmente apático ao dela, um ambiente que ela nunca frequentaria, mas ela se obrigando a viver e com aquele negócio na mente. Que eu preciso de passar por isso tudo, porque eu preciso de ajudar o meu irmão. O namorado dela, por mais que seja um traficante, uma pessoa escrota, nojenta, ridículo, que nojo que eu tenho desse menino, ele ajuda ela ali a manter o irmão dela numa clínica especializada pra tratamento do irmão dela, o irmão dela é especial. Então, ela se vê ali presa à Asa, porque ela acredita que ele ajudou. E ajuda muito ela, ela perdeu o recurso ali, aparentemente, do governo. Então, ela não tem mais ninguém que possa ajudar ela. Então, ela se vê sendo obrigada a conviver e a viver nesse ambiente. A gente vai ver como isso é torturante pra ela, as coisas acontecendo, até que um dia, talvez, ela tome uma atitude. E será que não é tarde demais quando ela toma essa atitude? E é basicamente isso que a gente vai acompanhar. Como eu disse, é um livro muito forte, mas, ao mesmo tempo, é um livro muito real, que muitas pessoas vivem e vivenciam isso todos os dias. E eu acho que nunca é tarde demais pra você tomar uma nova perspectiva na sua vida, tomar um novo rumo na sua vida e, talvez, ir à procura da sua felicidade e nunca colocar ninguém acima da sua felicidade. Então, é um livro que faz você repensar um pouco, até mesmo, nas nossas próprias vidas. E eu indico demais esse livro pra vocês. Me tocou muito. Maravilhoso. Daí, gente, eu li o livro em parceria com o autor nacional, que é Marcelo Félix, que é o livro Agnes e os Segredos das Bruxas. E aqui, basicamente, a gente vai acompanhar o reconto de João e Maria, aquela história velha que todo mundo conhece, de duas crianças que se perdem na floresta. Mas, basicamente, vai encontrar uma casinha de uma velhinha que aparentemente é uma velhinha muito boa, mas a gente vai entender que essa velhinha não vale porcaria nenhuma. É uma desgraça, meu Deus do céu. Que velha ruim. E essas crianças vão se ver presas ali, então, nessa casinha. E essa velha meio que querendo engordá-las pra comer, que essa velha come criança. Essa bruxa come criança. Só que aqui o autor vai trazer uma cereja no bolo, que é algo especial, que é algo novo, que é algo inédito, que é algo original, que é a Agnes, a sobrinha dessa bruxa, que também mora nessa casa. Só que, ao contrário da bruxa, a Agnes não é ruim, a Agnes é boa. E a gente vai acompanhar, então, essa história por esse novo ponto, por essa nova perspectiva. Dando uma repaginada na história, mas continuando com aquela história que a gente já conhece, mas tendo uma pitada original e fazendo com que você fique ansioso pelos acontecimentos, sim. Esperando ser surpreendido pelo autor e, com certeza, vai ser surpreendido. É um livro maravilhoso, é um livro incrível. Tem resenha no canal, então, não vou falar muitas coisas desse livro, porque eu mega indico pra vocês. O outro livro que eu li em janeiro, então, gente, foi Como Matei, Minha Querida Família. Esse livro eu estava com N expectativas pra ele. Eu queria muito fazer a leitura, desde quando eu vi. Eu achei a capa bonita, eu achei várias pessoas comentando muitas coisas boas do livro. E eu fui o quê? Eu vou adorar o livro. E foi outro livro que eu não gostei, não funcionou muito bem comigo. O livro tem uma premissa muito gostosa. O livro tem o quê de gostoso? Algo chamativo, algo atrativo. A gente vai acompanhar aqui, basicamente, uma menina vingando da família dela, né? A mãe dela morreu e ela se fica revoltada, porque a família de parte do pai dela, que é uma família rica, nunca se dispôs a ajudar ela. E eles sempre viveram ali numa necessidade muito grande, estão passando muitas necessidades. Após a mãe dela morrer e ela vendo essa realidade que ela viveu e a realidade que a família paterna dela vive, ela vai, então, querer se vingar de todos. E vai começar aquela série de coisas ali atrás de pai, de avó, de irmão. E esse caralho é quatro. E é interessante, é gostoso, porém fica chato. Fica um trem maçante. Um trem, sério, o livro vai naquele vibe, vai, 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 vai ser gostoso, vai ser gostoso. Nossa, que legal, matou um, matou um, matou um. E o negócio tá bom, mas, sério, parece que é uma montanha russa que sobe. E depois o livro vai descendo uma ladeira abaixo, gente. O livro vai ficando ruim, vai ficando ruim, vai ficando ruim. Que a vontade é de largar a leitura. Então, por mais que tenha uma premissa muito gostosa, como eu disse pra vocês, eu gostei sim. É um uso no momento do livro, eu fiquei, nossa, que legal, que cenas interessantes e tal. Eu achei até que eu iria dar cinco estrelas pra esse livro, porque o começo dele me empolgou bastante. Porém, o livro foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo. E não subiu novamente no meu conceito, se tornando aí um livro bem mediano. Um livro que tinha uma história bem interessante, mas que talvez a autora prometeu, prometeu e não entregou porcaria nenhuma. Então, um livro que, se você tem que ler pra você tirar suas conclusões, mas eu, Ezequiel, não gostei tanto, como eu achei que gostaria. Daí, gente, eu dei continuidade à série Irmandade da Daga Negra, lendo o livro Amante Eterno. E eu não vou trazer nada da história, porque eu tenho muito medo de falar alguma coisa sem spoiler, apesar de eu acreditar que não tem spoiler nenhum, até porque cada livro dessa série se trata de um casal diferente, né? E o livro, por mais que comece, acontece, desde o acontecimento do livro passado, ele tem uma perspectiva diferente, tratando de casal diferente. O que eu posso dizer é que esse livro aqui vai falar do casal. Hange, eu acho que assim se pronuncia, e Mary, que eu acho também que é assim que se pronuncia. Hange é aquele típico vampiro, guerreiro, que luta, que faz, acontece. Ele dá uma maldição com ele, que é tipo um dragão, que se aflora, e claro, ele tem muito medo desse afloramento desse dragão que tem dentro dele, porque ele perde o controle, basicamente, da vida dele. Quando esse dragão, que está dentro dele, se aflora, que é uma maldição por algo que ele fez no passado. E a gente vai acompanhar a Mary, que é uma pessoa totalmente apática desse mundo, e que ela vai cair de paraquedas. E a partir desse momento, ela vai se ver tendo que ser protegida por esse guerreiro. Ela tem uma doença, eu acho que é leucemia, eu não tenho certeza, a gente me fugiu da memória aqui, até porque tem mais de mês que eu li esse livro. Mas a gente vai acompanhar a história de amor desses dois. Ela ali, meio que desacreditada nesse câncer, né? Leucemia é algo que ela já teve, voltou, e não sei o quê. Porque é querendo, procurando ali, se reconectar com ela mesma, e ao mesmo tempo, vivenciando esse romance com esse vampiro. Então é algo bem interessante, bem gostosinho. A gente vendo esse vampiro ali, se esquivando, querendo correr, porque o medo que ele tem de esse dragão que tem dentro dele se aflorar, essa besta, né, que se fala aqui, dentro dele se aflorar, e ele fazer mal, a mocinha. Então é bem interessante acompanhar um livro bem fofinho. Estou gostando bastante de acompanhar e de ler essa série. Já o segundo livro, né, a série tem 1.500, já li dois, quase acabou na série, né? Mas é um livro que eu indico bastante, é uma série que eu indico muito, estou gostando muito, e espero gostar dos próximos volumes. Em parceria com a Fala Editorial, eu li o livro, gente, Nada Fica No Passado, o livro que eu gostei muito, é aqueles típicos thrillers que a gente fica ali bem antenado, vibrado desde o começo. Aqui a gente vai acompanhar a Georgina, eu acho que é assim que se pronuncia, uma menina que passou por algo ali no passado, há muito tempo atrás, a melhor amiga dela desapareceu, e é um mistério que permeia a cidade. Aparentemente tinha um serial killer, mas não ficou nada resolvido. E hoje, então, né, agora no presente, Georgina está alcançando o ápice da vida dela, ela é vice-presidente de uma grande empresa farmacêutica, então ela se deu muito bem na vida, até que os restos mortais dessa sua melhor amiga, então, que desapareceu no passado, aparece, e as coisas começam a acontecer, e Georgina agora se vê meio que sendo suspeita desse crime do passado. E o que acontece, gente, aqui na história, falando bem por cima mesmo, é que aparentemente, Geo, que é a forma que fala aqui, que chama ela Georgina no livro, ela sabia desde sempre o que aconteceu com sua melhor amiga, e ela nunca quis contar, por ela estar protegendo, então, o seu namorado da época, né, um serial killer que aparentemente matou pelo menos três mulheres, e que ele está preso agora, pagando pelo crime dele. Claro que o passado, mais uma vez, vem à tona, Georgina vai reviver tudo o que aconteceu no passado, e a gente vai perceber que as coisas não são tudo aquilo que a gente está vendo, e a autora, da sua forma bem peculiar, é incrível de escrever, vai começar a colocar coisas, e, gente, esse livro tem uma pegada ali, que chega no final, você fica assim, meu Jesus do céu, você vai acreditando em uma coisa, o livro inteiro, e do nada, no final, tem aquela reviravolta, aquele plot twist, fazendo com que você fique de queixo, caiu. É um livro extraordinariamente bom, então, eu indico mesmo, aguardo que é a resenha, onde eu vou falar mais abertamente do livro, contando pra vocês o porquê que vocês deveriam dar uma oportunidade pra esse livro, está quase saindo, mas o que eu posso dizer é que coloquem na lista de vocês, que o livro é muito bom. Eu também li a continuação de O Saifador, que é A Nuvem, não posso falar muita coisa desse livro, porque a continuação, e eu acredito que eu talvez poderia dar spoilers do primeiro livro pra vocês, só que aqui a gente vai continuar acompanhando Citra e Horan, eu acho que é assim que se producia, após os acontecimentos do livro passado. Não vou falar o que aconteceu, mas aquele final ali terminou daquela forma, e a gente vai continuar acompanhando eles, e o amadurecimento destes dois, e o que eles têm de impacto aqui nessa história. O que eu posso dizer, sem dar spoiler, é que neste livro aqui a gente vai conhecer um pouco mais da nuvem, vai conhecer um pouco mais dessa instituição, como eles trabalham, como eles vêm, e vai ter uns paralelos, aonde a gente vai acompanhar os pensamentos da nuvem também, e eu achei isso muito interessante. Tem ali um Saifador bem diferente, um Saifador que veste-se todo de preto, querendo vingar-se, então ele vai atrás de outros Saifadores, que ele acredita que são Saifadores, que não honram o propósito que eles vieram fazer, então esse Saifador negro ali, que ele chega pra matar, outros Saifadores que é algo que não pode acontecer, mas ele vai somente atrás desses Saifadores, que ele acredita que está violando aí as regras, e eu achei isso bem interessante. Não posso falar muita coisa, o que eu posso dizer é que eu gostei bastante, e estou mega ansioso pra ler o próximo livro, a continuação, e em breve terá a resenha deste livro aqui pra vocês no canal. Outro livro que eu peguei pra ler também foi a outra, um thriller bem instigante, aonde eu fiquei bem vibrado, bem nos acontecimentos, confesso que eu não gostei tanto como achei que eu ia gostar, mas o livro conseguiu me prender, teve aquela pegada bem gostosinha de thriller, de suspense, morre uma vizinha, quem matou a vizinha, um casal que muda pra cidade do interior, esse casal chegou novo, será que ele tem alguma coisa a ver com esse crime, será que não tem aquele série de investigação, aquelas coisas que eu gosto, vocês sabem muito bem. Gostei bastante, tá aí uma dica maravilhosa de livro, não vou falar nada da história, porque já gravei resenha, em breve terá resenha pra vocês. Outro livro que eu também li, que eu amei, gente, eu amei, assim, cinco estrelas e favoritado, é A Grande Ilusão, de Halen Colben, que tem aí, que saiu recentemente, eu acho que em janeiro mesmo, o filme deste livro, eu tirei pra ler por causa disso, e gente, não assisti o filme ainda, mas eu adorei o livro, de uma forma assim, eu acho que é um dos melhores livros do autor, que eu já li, e olha que, basicamente, todos os livros dele que eu li, eu gostei bastante. Aqui a gente vai acompanhar, é, Maia, eu acho que é assim que se pronuncia, ela está ali passando por, pelo, pelo luto, né, ela acaba de perder o marido, o Joey, que é o marido dela, foi assassinado, e claro que isso traz uma, uma reviravolta ali na família, é Maia, ela é ex-piloto de operações especiais, que voltou da guerra, e já voltou com muitos traumas, e aconteceu algumas coisas ali, claro que isso, tem um peso muito grande, no presente, e o marido dela foi assassinado, aparentemente, eles estavam passeando num parque, é um encontro de casal, e aparentemente, apareceu um ladrão ali, matou o esposo dela. Beleza, ela já está passando um luto, o marido foi morto, e tal, só que o que acontece, é que ela ganha um quadro, que tem câmeras, que tem um quadro, que funciona como câmera, é um porta-retrato, que tem fotos passando, porém ele também funciona como câmera, ela ganha aí, esse quadro e coloca lá na casa dela. O que vai acontecer, um dia ela vendo as imagens, até porque a filhinha dela nova, vivia com a babá, então ela queria ver, como que era a forma, que a babá tratava a filhinha dela, ela vendo as imagens então, que foi filmada, através desse porta-retrato, ela vai ver que o marido dela, que aparentemente morreu, e ela já enterrou o marido dela, ele vai estar aparecendo essa imagem, abraçando e brincando com a filha, só que o marido dela está morto gente, ele foi enterrado, e essas filmagens são recentes, então se essas filmagens são recentes, e se o marido dela morreu, se isso ele está ali, quem que ela enterrou, o marido morreu, não morreu, que ilusão é essa que aconteceu, e aí qual autor vai te fisgar, e aí que eu não posso contar nada, que vai virar aquele monte de investigação, esse marido morreu, esse marido não morreu, o que aconteceu, quem matou o marido dela, por que matou o marido dela, gente, é espetacular a história, e quando chega no final, o plot twist dessa história, é de deixar você de boca aberta, eu simplesmente adorei, mega indico para vocês, eu também li no mês de janeiro, o retorno de Melissa Scooby Bay, de Webberton Machado, esse livro eu recebi, em parceria com o autor, e eu gostei bastante também, aqui a gente vai acompanhar, Melissa no dia do seu casamento, ela vai casar com o nome da vida dela, ela quer concretizar essa união, ela já vive com ele, tem uma filha, eles se amam bastante, porém no dia do casamento, ela vai ser assassinada, impedindo assim, que ela chegue no altar, e fale o famoso sim, e concretize esse amor, que ela tinha pelo marido, passa-se alguns anos, o marido dela, vai estar tentando reconstruir, a sua vida, já agora com a outra mulher, tentando amar essa outra mulher, da forma que ele amou Melissa, porém, o que vai acontecer, Melissa vai voltar dos mortos, e ela não só vai querer, recuperar a família, mas com sede de vingança, das pessoas que tiraram a vida dela, é um livro espetacular, já tem resenha no canal, então não vou falar muita coisa, o que eu posso dizer, é que dei uma oportunidade, porque vocês vão adorar essa história, bom gente, é isso, gostaram do vídeo? espero que sim, se gostou já sabem, deixa o seu like, se inscreva no canal, e comente aqui embaixo, para saber que você passou por aqui, ok? eu vou ficando por aqui, tchau tchau, e até a próxima!